Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Como já dizia o pensador Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. O convidado de hoje é uma dessas pessoas que transformam o mundo através da educação. O Luiz Romero Lima nasceu em Parambu, Ceará. É professor universitário de nível médio e cursinho. Professor de teoria da literatura, literatura portuguesa, brasileira e piauiense. Formado em ciências da linguagem pela UFPE, Universidade Federal do Piauí, e em teoria da literatura pela UFPE, Universidade Federal do Pernambuco. Luiz Romero coordena o maior evento literário do Piauí, o SALIP. É escritor e ainda membro do grupo A Cara Alegre do Piauí. E é com o professor Luiz Romero que eu converso agora. Que alegria, professor. É um presente ter o senhor aqui no Líder Piauí. Ah, é alegria minha estar aqui com você, o seu ex-aluno querido. Exatamente, por vários aspectos dessa minha alegria, mas principalmente por essa contribuição que o senhor deu na minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, que foi muito importante. Aí nós vamos entrar numa área muito delicada, que é o exemplo. Que bom que você viu em nós, professores, e em mim em particular, essa possibilidade de a gente avançar e construir um mundo melhor. Pois é, o senhor nasceu em Parambu, Ceará. Apesar de ser piauiense convicto já, nasceu lá no Ceará. Como é que foi essa... Vamos contar um pouquinho dessa sua chegada ao Piauí, como é que foi sua infância lá em Parambu, o que é que lhe trouxe ao Piauí? A minha infância, como de todo menino nordestino sertanejo, a gente brincava muito e só íamos à escola a partir dos sete anos de idade praticamente. De modo, foi uma infância muito feliz, infância de engenho. Meu pai tinha um engenho, e a gente brincava muito. Menino de engenho, muitas novidades. Muitas novidades, muita beleza com a natureza. O Nordeste é muito rico, embora no período de estiagem é muito feio a paisagem, mas o Nordeste é muito belo, muito rico. E em função de clima e seca, nós migramos para o Piauí. Você tinha quantos anos quando chegou ao Piauí? Eu tinha faixa de 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aqui era tudo que... Era uma metrópole para mim, né? Ficou parado a onde vivia. É, aqui é uma metrópole. E aqui entra o processo de formação, né? Eu sou aluno da rede pública. Sou oriundo da rede pública. Estudei no colégio Simões Filho, grupo escolar Simões Filho, no Cristo Rei, não é? Estive no liceu também, não é? Toda a minha formação, ela teve poucos momentos na rede privada. Até chegar à Universidade Federal, eu vim construir a Universidade, ia lá olhar de bicicleta, ia ver as máquinas trabalhando, limpando o terreno e, enfim, chegou à Universidade. Quando a gente chega à Universidade, muda tudo. Sem dúvida, é uma nova perspectiva. E mudamos juntos. E essa paixão pela literatura, já nessa época, no período escolar, já existia, professor? Eu penso que já tinha um embrião no grupo escolar. Porque o primeiro texto que eu ouvi, Mazulo, foi o hino do Piauí. Então, no intervalo, a nossa diretora botava a radiola e nós ouvíamos o hino do Piauí. E eu fiquei encantado com o hino do Piauí. Tanto que, em pouco tempo, eu fui saber quem é a autoria do texto, que é o poeta maior da nossa terra, da Costa e Silva. E isso começou a somar. E eu entendi que o meu caminho era o caminho das ciências humanas, em particular, estudar a literatura. E aí começou, então, a... Começou esse embriaguez, esse delírio pela literatura. E encontrei-me com amigos queridos, que foram, vamos juntando, mesmo na adolescência, como é o caso do Salgado Maranhão, né? Que nós fomos criados na Pissarra, juntos, né? Quais eram as suas principais influências, professor? Desde... da adolescência, eu lia todos os autores que me caíam nos olhos. Sim. Eu não tinha uma biblioteca em casa, né? Porque meus pais, que há exemplos de milhões de nordestinos, da geração deles, não tinham acesso à escola. Sim. Mas o incentivo foi bom. Porque, em geral, o incentivo maior é da mãe da gente, é da matriarca. Sim. Ela é que quer a gente ser... quer construir essa situação no homem, né? Ele precisa disso. É o filho doutor. É o filho doutor, ele precisa ir para a escola, né? E isso foi me envolvendo de tal maneira, e eu fui começando a conhecer grandes autores. Eu me lembro dos clássicos, que fora dos clássicos não há muita vida inteligente. Você tem que ir para os clássicos. Certo, a forma tem que estar voltando e revisitando também os clássicos. Isso, revisitando os clássicos. Aí você começa a dominar o presente, o tempo contemporâneo. Então, o primeiro texto que eu me embriaguei com ele foi o poema do Camões, né? O poema lírico mais famoso da língua portuguesa. Amor é um fogo que arde sem se ver isso. Gerou um fogo em mim de tal maneira, pela literatura, que é impossível a pessoa escrever isso. De onde que sai isso, né? Como é que isso brotou, né? Aí depois Fernando Pessoa, que também me deixou numa situação muito difícil, de estímulo e de gosto, poeta, um fingidor. Eu digo, mas fingi? Aí foi que eu comecei a me envolver com a linguagem, né? Aí chego no nível médio, vou ao nível superior. No nível superior, mais injeção de estímulo por parte de grandes professores que eu tive na Federal. Dentre eles eu destaco, em nome deles eu homenageio todos. O professor Carlos Evandro, um grande mestre, né? E aí aquilo foi envolvendo a gente de tal maneira que eu digo, não, a minha opção é estudar literatura, é ler. E ir para a sala de aula com alegria, porque a literatura é uma arte. E Hegel deixa muito claro. A arte é a maior alegria que o homem dá a si próprio. O que o senhor fizesse também agora, professor? O seu início como professor, como alguém que estaria já posto ali para ajudar na formação de muitos, que foi o que aconteceu. Como é que foi essa passagem aí, esse ritmo? Tem uma curiosidade aí, Masulo, porque no cursinho que eu me preparei também, né? Para ir à universidade, aquela fase que nós passamos, né? E às vezes faltava um professor e eu alegremente pedia para... Para não ministrar aula, porque eu não tinha ainda know-how para isso, né? Mas eu pedia para comentar alguma coisa. Engraçado, eu gostava de matemática, que não era minha praia, evidentemente. Eram ciências humanas e dentre elas lembrar a literatura. E às vezes quando faltava um professor, que eu me apresentava, eu ia ler para o aluno, para os colegas. Olha, eu quero ler um texto tal, assim, assim, para a gente comentar. Aí lia um texto de Fernando Pessoa, que era o preferido, né? Estava no auge, aquela coisa do Fernando Pessoa, na década de 1970, que a Betânia gravou vários discos, só Fernando Pessoa. Aí que ele embriagou a gente de tal maneira, a minha geração, até porque é a geração da ditadura. Sim. E o Fernando Pessoa tem um senso de liberdade, como toda grande arte, absurdo. Então o que é que nós fazíamos? Vestíamos uma camisinha e escrevia de um lado. Valeu a pena? Aí quando você virava as costas, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Então, isso gerou aquela coisa muito forte. Às vezes o colega, faltava um professor, então eu... Sabe, eu queria ler para vocês, para a gente comentar. Aí eu lia um poema para os colegas, comentava, batia um palma, a gente gritava, aquela coisa toda. Na verdade, a gente extravasava na sala de aula aquilo que a gente não podia fazer fora. A gente estava na ditadura. Então, não era nada arriscar a vida da gente, criar uma situação constrangedora para os colegas. Isso foi criando esse gosto, desenvolvendo essa potencialidade. Vou para o curso superior, para o curso que ainda hoje tem um nome que não tem nada a ver, que é curso de letras, imagina. Eu prefiro escrever, sou formado em ciências da linguagem. Porque curso de letras não tem sentido. Ainda nós precisamos, já mexendo nisso aí, de uma reforma, né? Nominar de outra maneira, porque isso é caduco. Foi a época do que você chegou, abriu e criou belas artes, belas letras. Imagina, isso tem 200 anos, mais de 200 anos. É, já precisa realmente de uma atualização. Já precisa de alguma coisa diferente. Então, eu proponho ciências da linguagem. Pronto. Sugestão aí para... Para os nossos teóricos do MEC. Exatamente. Pessoal, nós temos um quadro dentro do programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação. E você tem a oportunidade de se autoavaliar em algumas áreas prioritárias que todos nós possuímos dentro daquilo que nós temos na nossa vida. Nós vamos para um intervalo comercial. Enquanto nós vamos para um intervalo, o senhor preenche a sua Roda da Vida e a gente volta comentando um pouquinho sobre o resultado dela. Tá certo? Bom. E você que está nos acompanhando aí, você está vendo aí a belíssima aula aqui do professor Luiz Romero. A gente volta em seguida. Música Música